Oi, 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 sejam todos bem-vindos ao canal e vamos jogar mais um episódio de Fasmofobia Solo Pesadelo bem, vamos ver quem é hoje David Clark impedir caçar crucifixo, escapar e testemunhar evento ok vamos ver o que eu vou pegar hoje vou pegar um termômetro uma lanterninha a câmera e quero convidar você, já que está chegando hoje no canal para já ir se inscrevendo ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal e deixa aquele likezão que isso aí sempre ajuda muito o vídeo e o canal tá bom? então vamos lá então para a claustrofóbica casa de Willow Street eu não gosto deste cenário quem acompanha meus vídeos sabe que eu vi falando isso ok, vamos ver se a gente acha o disjuntor então não está aqui, então deve estar no porão vamos lá muito bem ok depois a gente vem buscar ele 7 graus já diminuiu aqui embaixo pode ser que esteja caminhando nada conclusivo ainda acender a luz aqui que eu não gosto de ficar no escuro e o crânio aqui maravilha oh, 3 graus ok hum, aí ó 3 graus 4 está aqui, hein pode ser que esteja aqui vamos dar uma olhadinha de novo na garagem não, aqui na garagem não está tá, 8 3 está aqui na cozinha eu acho, hein beleza já temos uma pista vamos lá vamos lá pegar os badulakes de sempre então hum tá, vou pegar isso um caderno e uma câmera agora vamos ver ver se a gente vê orbe vou botar aqui assim o rolon para este jogo não está funcionando é, não estou vendo orbe ah, o orbe ali, ó ali estão vendo hehehe beleza já vi que tem orbe ok larga a câmera aqui mesmo perfeito isso aqui não precisa agora ok então nós temos orbe vamos ver agora pegar um mf e um salzinho para a gente ver onde é que a criatura está pisando enfiar um crucifixo primeiro lá não sei o que que é, né hum ih, ali, ó hehehe escreveu no caderno ok bom nem nos adianta mais procurar pela terceira evidência porque a terceira evidência o fantasma esconde né então a gente não sabe o que é nossa Mario Revenant nossa senhora Mari pode ser Spirit Box Revenant temperatura baixa vamos pegar um Spirit Box vamos ver se a criatura responde se não responder então é um Revenant o que não é nada bom que Revenant não há escapatória se ele começar a te perseguir não tem como escapar dele você morre na maioria das vezes você morre tá aqui é fica aí você está aqui apagar a luz falaram pra apagar a luz que responde mais rápido se responder nossa aqui abriu as portas todas você está aqui você está aqui você está na cozinha e olha você está aqui você está aqui você está aqui não responde deixa eu ver se conta interação isso aqui eu acho que é um Revenant tá bom eu vou fazer o seguinte eu vou lá pegar o tabuleiro Ouija só pra nós encher o saco dele um pouco deixa eu ver onde é que está acho que está aqui né não eu vou eu vou chutar Revenant porque não respondeu Spirit Box então deve ser mas eu vou encher o saco dele um pouco no tabuleiro Ouija pra gente ver o que ele responde vamos rapaz não é hora de cansar agora não muito longe aí deixa eu ver o que pegou aqui Ouija interação não pegou nada osso ok vamos ver onde você está onde você está kitchen cozinha está lá mesmo deixa eu ver se pegou a interação aqui pegou é eu vou chutar um Revenant chutar um Revenant vamos ver se acertamos acertamos aí a Revenant beleza tranquilo vamos ao próximo ok vamos mais um episódio de Fasmofobia Solo pesadelo apagar a vela escapar do fantasma e detectar com MF muito bem bom muito possivelmente vamos ter MF então vou pegar um MF já se uma das quests é MF então provavelmente o fantasma vai nos dar um sinal de MF vamos para a casa de Tangler Street vamos já atrás do disjuntor como sempre ok vamos dar uma olhada então por aí cozinha hein primeiro sinal cozinha nada conclusivo né mas já temos o Norte olha ali coisa linda depois a gente vem buscar ele vou dar mais uma passada aqui tá por enquanto melhor sinal é cozinha vamos ver o que que nós nos fala onde você está garagem onde você está onde você está onde você está é tá na garagem mesmo achei que era na cozinha mas não é ok bom eu vou deixar isso aqui bom vamos pegar um Spirit Box acho que eu vou levar um caderno também vamos lá ver o que acontece às vezes dá uns umas travadinhas o jogo você está aqui 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 Bom, o princípio não respondeu Vou deixar aqui um caderno E eu vou pegar um outro caderno E vou colocar na cozinha Vamos lá Vou botar um salzinho também Vamos lá Ok, vamos dar uma olhadinha então Com o MF lá na garagem Se apitar por aqui, ele deve estar por aqui Porque eles mentem, né? No tabuleiro Ouija Nem sempre eles estão onde eles dizem estar No tabuleiro Ouija, né? Já não deu nada de MF aqui E no pesadelo, o fantasma caminha Para tudo que é lado, né? Então a gente nunca sabe onde ele está Deixa eu dar uma olhadinha na sala de jantar aqui Coisa Nem sinal agora Você está aqui? Você está aqui? Onde você está? Você está aqui? 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 Bom, sei lá Vou pegar uma lanterninha UV lá Para a gente dar uma olhada O que é que eu tenho que fazer mesmo? Deixa eu ver que o MF já fez Ah, apagar a vela Vamos fazer a vela Vou botar uma vela lá na cozinha Se bem que eu posso ficar a vela acesa Eu não tenho necessariamente que Levar o isqueiro Então eu já vou aproveitar E levar uma câmera Muito bem Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Pisou aqui Você está aqui? Abriu aqui Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Não responde Acho que eu vou botar essa vela aqui Vamos ver se ele apaga a vela O que mais eu trouxe? Aqui Vamos ver Não tem orb Não estou vendo orb Se tivesse orb já aparecia Bom, ok Deixa eu fechar a porta aqui Vou dar mais uma olhada Ela aqui Com o MF É, eu acho que ele está na garagem mesmo Você está aqui? 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 Ela está carinhando Está caminhando em rod ruthless Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Nos dê um sinal Você está aqui? É, não responde Sabe que com coisa com Spirit Box Assim eu não vou perder muito mais tempo não Se não responde eu não vou ficar Toda hora gritando também Deixa eu ver o que é que fez aqui Aproveitando, ó Apagou a vela E fez MF Perfeito Tá, vamos levar um bastão E vamos levar um desse aqui agora Vamos ver se a gente identifica Onde é que ele está Ui, olha lá Tô orrando MF lá Vai meu filho, vai Quero ver que MF que tá dando 5, escreveu no caderno Tchauzinho MF 5 e escrita, deu Só porque eu saí de lá, né Ok Tá, orb não tem Então nós temos MF Temos escrita Spirit Box pode ser ali Temperatura baixa aqui Impressão aqui Dots não tem Então pode ser Spirit Box Temperatura baixa Ou Impressão Temperatura baixa não tem também Senão já tinha saído a fumacinha Então é um desses dois Bom, vamos procurar então por Impressão Se não tiver impressão É o outro lá Perfeito Vou pegar um caderno Fotografar lá Ok Ok Ok, vamos ver então se tem impressão Piscando a luz lá Olha, impressão a princípio não tem não Não, hein Não estou vendo Tá, deixa eu fotografar aqui Ver se a gente pega pegada também Bom, impressão não tem Ah, então Vamos ver o que sobra Aqui não tem Então Spirit Hum Pois é Deixa eu ver aqui Fotos Interação Não pegou sal Ok Vamos de Spirit mesmo Então vamos ver o que dá Já marquei ali, né Vamos ver De Spirit Então Ver se a gente acerta Aí Beleza Acertamos, hein Foram até razoavelmente fáceis Essas duas jogatinas aí Então tá, galera Espero que vocês tenham gostado aí Já vai se inscrevendo no canal Ativa o sininho Deixa o likezão aí Compartilha o vídeo com os amigos Deixa nos comentários o que você achou E caso você não conheça o canal Faz aí uma maratona pelas playlists do canal Se você gosta de fasmofobia Principalmente tem muitos vídeos Maneiríssimos de fasmofobia gravados aqui Então eu acredito que você vai gostar Tá bom? Um abraço E até o próximo